Tinha o palco, atrás do palco tinha um sofá gigante assim, ali você ficava sentado, esperando a sua participação, né? E eu lembro que todo mundo ficava sentadinho ali, eu como sou cara elétrico, velho, eu de pé, pulando, brincando e dando risada. E aí eu lembro que um deles chegou pra mim e disse, é, calma cara, você vai cantar agora, fica de boa, eu falei, não cara, tá tudo certo. Quando eu chegava no palco, tava tudo certo, entendeu? E às vezes o cara ficava naquela ansiedade ali, que eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. E aí você chega lá na hora, trava, né? Entendeu? Então, isso, como eu falei naquele assunto lá atrás, a minha irresponsabilidade me ajudou. Hoje, com certeza, eu iria com outro pensamento. Seria mais sério, você mais preocupado. Mais preocupado, mais sério, eu tô com 29 anos agora, né? Entendi. Então eu iria com mais responsabilidade e talvez nem ganhava o programa. Talvez não ganharia por isso. Não ganharia por isso, então a minha irresponsabilidade me ajudou bastante. Aí eu passar aquele jeito, ele me chamava de prodígio lá, né? Aquele jeito moleque mesmo, né? Então o cara me ajudou bastante. Me ajudou muito, assim, sabe? Esse meu jeito. É, Isa, é o que eu digo. Às vezes a gente fica muito... Às vezes eu vou mixar trabalhos de artistas aqui, de bandas de bairro, sabe? Que a galera fica muito naquela do... Pô, mas o meu S, mas o meu E, mas o violão... E eu digo, gente, o meu visual, eu digo, gente, vocês têm que ver música mais como o povo vê. Não tecnicamente pensando... Exatamente. O povo tem que se identificar com a tua música. Por isso que às vezes uma musiquinha com violão, ela estoura e é uma mega produção na história. Porque o povo às vezes gosta, às vezes, daquela coisa de te parecer que tu tá na sala da casa deles. E ter essa proximidade com o artista. Bom, John Lennon... John Lennon, perguntaram pro John Lennon qual era o segredo do sucesso. Ele disse que ele não sabia, que se ele soubesse ele montaria outros Beatles e faria... Sucesso no mundo inteiro, novamente. Então tem toda essa magia dentro da música que não tem explicação. Mas ali, Israel, como é que foi aquele momento, cara? Não tem como descrever, talvez, a sensação de quando anunciaram o teu nome como campeão, né? Cara, ali, eu confesso pra ti que demorou pra cair a minha ficha, sim. No dia que foi a final, foi bem no dia do aniversário da minha mãe. Bem no dia do aniversário da minha mãe. Porque vai fazer 13 anos agora em setembro. Vai fazer 13 anos em setembro, a final do Ídolos. E eu lembro que no dia, eu era muito fã do Daniel, cantei com o Daniel no dia. A gente ensaiou a tarde toda, foi bem bacana, assim, sabe? E eu lembro, puta, cara, se eu ganhar esse programa, ia ser tão legal. E a ficha não tinha caído pra mim quando o Rodrigo Fara falou campeão. De vez em, se tu for ver o vídeo, eu saí correndo, que nem criança, cara. Saí correndo, feliz da vida, porque a gente tava confinado 15 semanas numa casa, que você não tem contato com a internet, você não tem, falava com o meu pai de vez em quando, quando ele, aconteceu alguma coisa e tal. Eu lembro que os adultos ali tinham um dia da semana pra falar com a família, um minutinho ali, tudo bem e tal, beleza. Aí via na plateia toda semana, mas não tinha o contato mais próximo assim, né? Então a gente não sabia como é que tava. E eu falei, cara, cheguei na final, já tá bom demais, né? Se tu me conseguir o vídeo, a gente vai voltar pra rodar pros telespectadores naquela final. Eu me lembro que eu me emocionei também quando eu vi, foi um momento muito legal. Porque eu acho que o legal é... Eu sempre digo isso, Zé, quando a gente vê alguém com talento, com qualidade, que conseguiu aquele momento, aquele espaço e tudo mais, mérito. E a gente só, né? Só torcer. E tu tinha talento de sobra realmente pra ganhar o programa, porque... Não foi uma coisa que aconteceu por causa de um padrinho, por causa de alguma coisa, não. Foi por causa do teu talento, né?